1º lugar 2º lugar 3º lugar 3º lugar 4º lugar 4º lugar 5º lugar 5º lugar 5º lugar Nós vamos chamar aqui no palco ela que cresceu a última edição do Procurso em São Gonçalo e hoje é a gente vai passar a faixa boa Nós vamos chamar aqui no palco a mais bela estudante de 2015 Rayane Mori oi 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 como A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL